Bem, como vocês viram o título do vídeo? Bora lá! Segure as teclas Bandeira do Windows com a letra R, cole o seguinte comando e dê OK. Aqui nessa área você precisa localizar a opção Fontes. Se você não consegue acessar por aqui, você vem aqui em Exibir por Categoria e vai alterar por ícones grandes ou pequenos. Eu coloco sempre aqui no ícones grandes. Você vai selecionar a pasta Fontes. Você vai do seu lado esquerdo e clica aqui em Configurações da Fonte ou Configurações de Fonte. Você vai selecionar a opção Mostrar e Ocultar Fontes. Estas configurações podem não ser aplicadas a todos os seus programas. O Windows pode ocultar fontes que não foram criadas para as configurações de idioma de entrada. Se você escolher esta opção, somente as fontes criadas para as suas configurações de idioma serão listadas nos programas. No caso, você vai clicar nessa opção Ocultar Fontes com Bandeira. em Configurações de Idioma. E agora será necessário você clicar em Restaurar as Configurações de Fonte Padrão. Podem fechar isso aqui. Vem aqui no seu botão Iniciar. Clica aqui nessa outra. E clica aqui em Reiniciar. Voltando da reinicialização, você vai fazer o seguinte. Segura a bandeira do Windows com a letra R. Cola o seguinte comando e dê OK. Vai abrir isso aqui para você. Você vai até em Fontes. Configurações de Fonte. E onde está escrito Ocultar Fontes com Base em Configurações de Idioma. Desmarque a opção. Dê um OK. E basicamente, o teu problema vai estar sido resolvido.